Música Tonight with Unprey é uma festa desejada em todo o Brasil e a primeira do ano acontece aqui em São Luís do Preto e eu estou ao lado do Ricardo, quem fez o Miss Unprey aqui na região, né? Isso aí, Malu. Foi um projeto longo. A gente veio desenvolvendo isso desde junho do ano passado procurando uma data bem legal pra cidade, uma data que não impactasse numa diferença, numa falta de opção e que chegasse com um projeto que é desenvolvido a nível nacional, bacana, conseguiu colocar no calendário de Rio Preto. E ela faz uma ação toda especial na organização dela, que ela não tem ingresso à venda. Então são as pessoas que uma vai chamando a outra, os convidados, no final é uma turma toda conhecida, né? Isso aí, Malu. Hoje a gente acha que as pessoas são um pouco desatentas, das informações. Mas a primeira frase que foi revelada, que é inspiradas nas secretas e seletas noites londrinas, esse é todo o conceito da festa. Então quem pegou esse conceito, quem entendeu esse conceito, veio pra festa e trouxe os seus amigos que eles gostam de estar juntos, que eles desejam estar próximos. E também, lógico, que hoje em dia não tem como, de não usar as redes sociais. Então nós também operamos isso junto com as redes sociais, porque muitos chegavam através de nós querendo ser convidados, sem saber como ser convidado. A gente mesmo orientava, olha, você é amigo de alguma pessoa aí que já é nosso pedrião. Então vem pra festa, procure ele e vamos estar juntos. E a festa tem também uma cerveja nobre hoje aqui sendo lançada, a Almada. Pô, sem dúvida alguma, mais uma cerveja, uma marca do grupo Conte Beer, né? Que às vezes muitas pessoas não conhecem, né? Que proprietários da marca burguesa, da puro malte verdadeira 1500, né? E a gente tá fazendo esse lançamento aqui local, de uma cerveja muito boa, uma puro malte também. E eu acho que vai ser um sucesso total na nossa região. Bom, e a distribuidora Pesasa, ela é responsável pela cerveja 1500, mas hoje, 1500 por um malte, hoje ela traz uma cerveja especial pra nossa região. Hoje é o dia do lançamento da Almada, Fabrício. Almada, nossa segunda cerveja por um malte lançada. O mercado brasileiro exigindo e a Casa de Conte atendendo. Cerveja por um malte é uma tendência que vem crescendo dia a dia. E essa vem pra agradar mais uma vez. É porque o brasileiro tá aprendendo a beber com mais sabor, é isso que tá acontecendo. Ele tá mais exigente, né? O consumidor. Na verdade, né, Malu, a puro malte, se a gente for analisar as antigas cervejas, as verdadeiras cervejas lá do passado, ela não tem muito segredo. É a água, malte e lupo. De uns anos pra cá, esse público jovem, que começou a tomar cerveja de 2000 pra cá, não conheceu uma cerveja por um malte. Então, hoje, pro público jovem, a por um malte, ela acaba sendo uma novidade. E a por um malte é uma cerveja pura. É uma cerveja que nós tomávamos na nossa juventude e que hoje ela vem resgatando muito esse valor, esse sabor da verdadeira cerveja. Então, é um mercado muito promissor. A 1500 é uma pioneira de cerveja por um malte no Brasil. que, inclusive, traz o seu nome a 1500, o ano do descobrimento do Brasil, pra que o brasileiro descobrisse essa novidade. A novidade do puro malte, esse público jovem, que tem descoberto essa, pra eles, uma novidade. E pra nós, uma coisa que nos resgata o verdadeiro sabor da cerveja. E hoje, hoje aqui em Rio Preto, aqui no Harmonia Tênis Clube, nós estamos fazendo o lançamento da Almada, que é a nossa segunda marca por um malte, com a mesma qualidade, a 1500, com um sabor um pouco mais suave, pra agradar. Eu queria te perguntar, quais são as diferenças entre a 1500 e a Almada? A 1500, todos os produtos utilizados, são importados, lucros importados, o malte, por um malte, a cerveja é água, malte e lucro. Então, os maltes importados pra fazer 1500 são os mesmos da Almada. O que nos traz de diferença? É um pouquinho o PU. O PU, ele é o amargor da cerveja. Então, a 1500, ela agrada uma grande quantidade de público. O que ela traz com ela, é um PU um pouco mais aguçado, uma cerveja um pouco mais amarga. E a Almada, ela traz todas as qualidades da 1500, com o PU um pouco mais baixo. Então, ela é menos amarga. Menos amarga. Com toda a qualidade, com toda a pureza de uma cerveja por um malte, com um sabor um pouco mais suave. Bom, hoje é o lançamento, como você mesmo falou aqui nessa festa, né? Tonight with Tanker Eye, que é o lançamento da Almada. E aí, daqui pra frente, quem quiser encontrar, vai encontrar lá na distribuidora, ou nos mesmos lugares que tem a 1500, tipo o Mufato, provavelmente, né? É, o Mufato, inclusive, aqui na região, você já encontra a Almada. É a primeira rede de mercado já trabalhando com a Almada. E nós temos outras grandes redes ainda em negociação. E hoje é o lançamento oficial dela na nossa região de Rio Preto, né, Malu? Você sabe que a pesaça, a gente vem distribuindo as marcas da Casa de Conte, que vem crescendo muito devido ao seu controle de qualidade. Então, ela tem um produto diferenciado no mercado, a gente acredita nisso. E o público tem confirmado o que a gente acredita. Então, é mais uma marca de sucesso que a gente vem representando. A gente representa a 1500, a gente representa a burguesa, e agora nós temos a Almada e outras marcas pra todo tipo de público, de gosto e de bolso. E quem quiser ter a Almada no seu estabelecimento, entre em gozado com a pesaça. Com certeza. Nós temos o Facebook, temos o Instagram, o Pesaça Distribuidora Rio Preto. Você pode entrar no Instagram, você pode entrar no Facebook, pode entrar em contato com a gente por telefone, mas o nosso maior intuito, a nossa maioridade vai chegar até o cliente e oferecer pra ele todos esses produtos, todos esses produtos que nós temos, uma qualidade superior pra poder fazer um bom trabalho. montar um sucesso a Almada na região. Sucesso a Almada na região, sucesso em 500. Nós trabalhamos com a Dom e a nossa cerveja artesanal, e nós temos vários produtos. O que nos faz crescer muito hoje, Malu, é o discernimento da nossa seriedade do trabalho e a qualidade dos nossos produtos. Isso é motivo da gente comemorar o 2018 e lançar novos desafios pra 2019, como hoje o lançamento da Almada. É um novo desafio, acreditando no potencial e a qualidade que esse produtos tem. Obrigada, Fabrício. Obrigado a você. E vamos experimentar a Almada. Pode se surpreender com ela também. Obrigado, Fabrício.